Você vai ver agora a história do Juscemar Souza da Chagas, o Falcão. Depois de perder uma das mãos em um acidente, ele decidiu praticar o ciclismo e virou para-atleta. E agora o Falcão quer cumprir um novo desafio. Percorrer de bicicleta, cidades ribeirinhas do Rio São Francisco, ao todo, vão ser mais de 4 mil quilômetros pedalando. Vamos ver! O apoio no guidão da bicicleta é com apenas uma mão. É assim que Juscemar mantém o equilíbrio e a força durante as pedaladas. Há 20 anos, um acidente tirou uma parte preciosa do corpo dele. Eu perdi a mão acima do punho. A perda trouxe uma grande transformação na vida dele. Andar de bicicleta, que antes era um hobby, virou profissão. E Juscemar se tornou atleta profissional. Agora é conhecido como Falcão e chegou a fazer parte, inclusive, da seleção brasileira de ciclismo. Eu não tive competição em janeiro, e não vamos ter competição agora, só em agosto desse ano. Falei, pô, é só treinar, treinar, treinar. Então, tenho que fazer alguma coisa para me manter focado na bicicleta. Falcão reuniu toda essa experiência, talento e força de vontade e decidiu viver um novo desafio. Uma viagem pelas cidades ribeirinhas do Rio São Francisco. Quase não tem carro, cara. A fauna aqui é esplêndida. A viagem de Falcão começou no último dia 15 de janeiro, na cidade de Pirapora, no norte de Minas Gerais, onde ele morou quase a vida toda. O percurso inclui cidades da Bahia e outros estados nordestinos. Serão mais de 4 mil quilômetros até a foz do Rio São Francisco. O ciclista é o primeiro paratleta a fazer esse trajeto. O planejamento incluía um amigo do Rio de Janeiro, mas como não deu certo, é sozinho que ele tem enfrentado as estradas. O estado da Bahia, a gente tem muitas estradas, mas infelizmente são poucos povoados. Até mesmo por causa da cerca, o sertão baiano é muito pobre em terra, é muito pobre em água. É isso que eu estou conseguindo ver nessa viagem. Durante a cicloviagem, Falcão quer postar fotos, vídeos e experiências de cada momento. Por enquanto, o que ele encontrou pelo caminho é preocupante. Nessa minha viagem até aqui, porque eu vi de rio, morto, desmatamento, sabe, é uma coisa muito absurda. Mas o atleta segue em frente e sabe que pelo caminho ainda há muito a ser descoberto. Está valendo a pena estrada de chão, 152 quilômetros de um delasfalto, que não existe asfalto mais, é só chão, sabe? Banco de areia de 5, 10 quilômetros, entendeu? Então está valendo a pena a história que você está encontrando.